Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui saudar a família França, na pessoa da minha querida amiga Dona Zezé França, pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, e dizer ao povo desse bairro, o bairro Centenário, um bairro que tem uma história e que não poderia deixar de, num momento como esse, me fazer presente para, em nome deste povo, agradecer ao prefeito, doutor Evandro Chacon, por esse grande presente que nos traz hoje. Moro aqui nesse bairro e vinha sempre cobrando a todos os prefeitos por onde passei, inclusive, em mandatos passados, que essa praça fosse vista, pois é um cartão postal de pesqueira. Nós não temos como negar que o centro de pesqueira tem a única praça fora da Dona Zezé Op, acho que mais bonita é essa, por ser uma praça num lugar ladeiroso, porém, numa área extensa e que faltava essa atenção. Doutor Evandro, parabéns, eu acho que o povo do Centenário, de um modo geral, vale agradecer muito por ter lembrado de fazer esse benefício, o empelezamento dessa praça. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos